Música Vem, embaça-me em teus braços Vem, aperte a minha mão Eu te perdoo, porque te amo É dor do teu, meu coração Vem, esquece o passado Vem, comigo caminhar Enxuga o canto de nada e dor Escuta o canto do nosso amor Alma gêmea de minhão Alma gêmea de minhão Edipida do caminho Alma gêmea de minhão Dois mil anos de aliança Aliança Esperança Esperança E carinho Esperança e carinho Bem, querido companheiro Alma gêmea de minhão Alma gêmea de minhão De jornadas esplendores Alma gêmea de minhão Através da eternidade Através da eternidade Nos perna dos teus amores Vem, vamos oferecer O mar é sim como virá Ao Nazareno com gratidão Por tanto amor em nossa vida Vem, Jesus está sorrindo As faragens do infinito Abençoando Vem, Deus está sorrindo Em meu amor, caminho a mão Alma gêmea de minha alma, redimida do caminho Alma gêmea de minha alma, dois mil anos de aliança De esperança e carinho, bem querido companheiro Alma gêmea de minha alma, de jornadas espertores Alma gêmea de minha alma, através da eternidade Amor gêmea de minha alma, dos meus amores